Fala galera do blog do tio Bob, beleza? Spider, mais uma terça-feira aqui com vocês. Hoje eu vou fazer a review de um fumo que eu gosto bastante, é bem tradicional aí, que é o Nakla Morango. É um dos fumos que eu gosto bastante, como a galera sabe, apreciam muito Nakla. E esse de morango eu gosto bem dele. Ele não é tão artificial quanto o da Alfaker. Quem já pôde experimentar ou provou sabe do que eu estou falando. O da Alfaker ele é muito artificial o gosto. Eu fumava bastante, até curto assim, mas esse da Nakla é bem melhor. Tentando abrir a caixinha aqui, mil a zero para a caixinha, porque o lacre que veio aqui veio falso, nem abriu. Agora tá bem. Abri aqui para já fazer o... Mostrar para vocês o fumo e tal, e fazer o how to pack para vocês. Beleza? Isso aqui. Vem nesse saco tradicional aqui, o antigo, né? Aqui vem duas maçãs, ou mandarim, pimenta, da Nakla vem todos aqui. Olha lá do cheiro. É um cheiro bem doce, assim. Muito gostoso o cheiro dele. Lembra muito aquelas balas de iogurte, sabe? Muito bom. E outra coisa, eu vou preparar no roche tradicional, egípcio. Estou aqui no meu Argilizuki Kulina, e vou fazer no roche egípcio. E vou fazer com abo alabete, que já tá ali no fogareiro, já tá até esquentando lá, acendendo. Beleza? Vou mostrar para vocês como é essa linha da Nakla aqui. Ela vem com até que bastante melaço, né? Ela não é muito molhada. Ela tem o melaço dela aqui, né? Vocês podem ver. E vem bem grudado. Como as folhas aqui, ó. Nesse aqui você pode encontrar alguns galhos. Vou colocar aqui para dar para vocês verem pelo âmbito da câmera. Como sempre, coloca bem soltinho aqui, ó. Espalha. Esses fomos da Nakla, assim, como esse, duas maçãs, ou até mesmo o cappuccino, eu gosto de fazer esses roches egípcios, assim. Que fica principalmente barro, assim. O gosto parece que fica até diferente, sabe? Fica... Eu gosto bastante desse mola. Mas sem muito segredo, né? Principalmente o segredo desse tipo de rocha com esse fumo é o quê? Não prensar o fumo. Né? Como eu fiz o do Nakla Banana, né? O que eu tinha dito para vocês. É não prensar o fumo. E nele também. Para todo o fumo Nakla desse... Dessa linha, o importante é saber controlar o calor. Vamos fazer uma marquinha. Fechar. Colocar na caixinha, porque eu tenho aqui na cozinha. A minha mãe já foi dormir, mas... Ela pira quando eu vim para cá. Para não se deixar sujo, fazer bagunça. O povo vai ficar sério. Ó. Tá aqui. Vocês viram que eu não espremi nada. Deixei bem solto, ó. Se vocês olharem aí, tá abaixo da borda. Não sei se tá ficando a linha. Tá bem... Bem soltinho. E não vai pegar no... No alumínio dessa forma aqui. Tô usando o Abo Allabert. Lembrando o lado brilhante sempre para baixo da gente. Às vezes a galera esquece. Eu pego aí na correria. É para baixo. Sempre brilhante. E às vezes o pessoal pergunta. Ah, mas será que altera? Não. Altera um pouco sim, porque... O brilhante é o lado que retém o calor. Ele é o que reflete. Então... Ele tem que ficar sempre para baixo. Se ele ficar para cima... Ele não ajuda a cozinhar muito o fumo. Beleza? Tá aqui. Onde agora eu vou achar... O palito de dente. Tá aqui. Como é que eu faço aqui os furos? Como os demais... Faço uns furos... Grandes aqui no início. Sempre até o fundo, tá? Porque vocês viram que eu coloquei ele bem... Solto. Então aqui ele vai... Vai só reforçar isso. Faz os furos todos... Até o fundo. Esse aqui você pode furar todo o roche. Porque ele é tradicional. Ele não tem pino como... O fúnel, o vórtex, né? O duplo. Então você pode fumar... Legal e fazer bastante furo. Tá aqui. Fiz bastante furinho. Pra vocês verem. Até mesmo para controlar o calor aqui nele. Na hora que estiver fumando. Beleza? Eu vou pôr o carvão aqui e já volto fumando. Um, dois. Valeu. Fala galera do blog. Voltei aqui já fumando. Tô aqui já... Faz uns 15 minutos fumando. No meu setup aqui o... O arguile Zucchi Kulina. Que é sensacional. Um arguile de ótima qualidade. E no modo bem tradicional aí. No roche egípcio. Com abo alabéj. Vou falar uma coisa pra vocês antes aqui. Vocês podem ver. Quando eu ensinei a câmera pra pegar a parte de cima. Eu coloquei dois abo. Eles estão bem no canto. Não está no centro. Por quê? Vocês vão ver a hora que eu puxar aqui da fumaça. Ele é seco. Então você tem que controlar bem o calor. Então você vai aproveitar mais a sessão e não vai queimar o fumo. E pra mim eu acho que é bacana você fumar. Tem aquela fumaça densa. Bem grande. Quando tem o Tangira. Os fumos que suportam mais calor. Mas no caso do Nacla. Então. Eu vou puxar aqui pra vocês verem. Eu deixei eles dois nessa posição. Depois agora inverti pra essa daqui. Vou puxar aqui um pouco da fumaça. Pra vocês verem. A fumaça que sai dele nessa posição aqui. Eu deixei. Vocês podem ver que tá saindo até aqui uma fumaça razoável. Mas não tá densa. Por quê? Como eu te falei. Pra controlar o calor. E não queimar o fumo. Então assim. O que eu aprecio no fumo. Principalmente é o gosto. É lógico na hora da sessão é bom você ter aquela fumaça. Às vezes quando a fumaça não tá densa. Fica até meio sem graça. Você não tem nem muita vontade de fumar. Mas eu aprecio muito mais o gosto. Então desse jeito aqui o gosto tá uma delícia. Vou já até aproveitar e falar do gosto. É um gosto muito gostoso. Ele é doce. Lembra bem aquelas balas de iogurte. De morango. Ele é um gosto até que forte. E doce. Vocês viram que a fumaça não tá muito densa. Por conta que eu te falei aqui. Eu tenho uma sessão de 30 a 40 minutos no abo. Nesse roche. Eu prefiro usar o alo se eu vou pra praia. Ou pra um lugar assim. Uma pesca. Um lugar no outdoor assim. Que não tem onde levar o fogareiro. Então você pode acender tranquilamente no maçarico. Como eu prezo muito mais o gosto. Do que a fumaça. Pra mim tá perfeito. Eu tenho uma sessão de 30 a 40 minutos menor. Mas o gosto é uma beleza. Não tem muita fumaça. Eu vou soltar a fumaça aqui de novo. Depois eu vou fazer de um outro jeito. Podem ver. Tá uma fumaça até que bacana. Mas nesse tipo de roche. Você pode fazer o que? O seguinte. Se colocar os dois próximo. Vai queimar. Vai ficar um gosto queimado. Você vai perder a sessão rápido. Como esse roche não tem aquele pino central. Aqui nos furos todos no meio. Você pode colocar o carvão aqui no meio. Um. Um pedaço dele. Agora eu vou puxar aqui. Pra vocês verem a fumaça. Como é que vai sair. A fumaça mudou um pouco. Ela ficou mais densa. Porque o calor tá mais centralizado. E o roche. Ele aguenta isso. É pra isso. Só que pra um carvão. Com esse pedaço que eu coloquei. Um pedaço assim. A média. Então. Você pode usar os dois pela lateral. Ou usar um no meio. Ele vai acabar rápido. Você pode até colocar um outro. Pra controlar esse calor. Depois coloca ele na outra posição. E ele vai ficar perfeito. Sem queimar nada. E você vai ter uma fumaça mais densa. Que pode combinar com o seu gosto. Né. Beleza galera. Essa foi a dica aí. Nakla. Morango. É um ótimo fumo. Eu aconselho. Quem gosta do alfáquer. Eu fumava bastante. Mas ele é muito artificial. Ele é doce. Mas ele perde o gosto assim. Do morango. Daquela bala que eu te falei. Então nesse modo aqui. Fica excelente. Pra você poder fazer num rocha egípcio. Que a galera às vezes não tem opção. Num rocha diferente. Beleza? Mandar um abraço aí. Pra toda a galera que curte. Comenta a gente aí. Pessoal do Paraná. Tem bastante gente assistindo a gente. Um abraço especial aí. Pro Lucas Romano. Que tá sempre comentando. Mandando os e-mails. A gente troca bastante ideia. Abração pra ele. Obrigado aí. Pelo carinho. Acompanhar a gente. E não esqueça. Se inscreva aqui em cima. Quem tá vendo no YouTube. Nosso canal. Às vezes você tá no trabalho. Face é bloqueado. Alguma coisa. Você recebe direto pro YouTube. Você pode ver. E se gostou. Dá um like aqui. Pra poder ajudar na divulgação. Do blog. Do nosso vídeo. Beleza? Abraço. Até semana que vem. Se vocês querem mandar alguma sugestão. Pode enviar. Eu já tenho algumas aí. Na galera que mandou pra fazer. Do Mia Moza 2. Do Eva de Fuse. E eu vou tentar já fazer isso aí. Pra ir tirando da fila das solicitações. Beleza? Abraço. Aproveitando aí. Um beijo aí. Pra todo mundo. Um abraço. Pra toda a galera aí. Hoje é dia dos namorados. Sei que tem uma namorada aí. Curte ela bastante. Um bom arguile. Que é bom você ter uma companhia assim. Pra poder desfrutar um dos momentos agradáveis da vida. Que é fumar guile. Beleza? Valeu. Um abraço. E até semana que vem. Fui.